Então, eu ainda não tive, eu fui o único que não tive a minha quali, eu estou esperando, vai ser agora no dia 12. E eu estou muito ansioso, porque eu estou vendo todo mundo jogar, eu já assisti muitos jogos da quali da América do Sul, aí agora assisti também os jogos da quali da Europa e eu estou naquela vontade muito forte de querer jogar também. Por um lado é bom que eu posso analisar o que os melhores jogadores estão fazendo. Eu venho analisando, vendo como eles estão jogando, o time que eles montaram, então isso me ajuda muito também. Meu time está muito bom, eu estou feliz com o meu time como está agora. Também eu estou muito confiante, eu venho jogando bem ultimamente, só estou com apenas aquele, aquela pouquinho de ansiedade de querer jogar logo, mas tenho certeza que vai dar tudo certo.